A primeira unidade do Poupa Tempo, localizada na Praça da Sé, foi aberta ao público há 24 anos. E desde então, mais de 80 postos já foram criados em todo o estado. Um total de mais de 640 milhões de atendimentos prestados aos brasileiros de São Paulo. São 13 anos que eu trabalho nessa unidade. É muito gratificante trabalhar com essa equipe, que ajuda nos tantos atendimentos que a gente faz por dia. As pessoas acabam nos agradecendo muito e dizendo o quanto a gente pode ajudar. É satisfatório para a gente ver que o trabalho que a gente faz no dia a dia, colabora tanto com tanta gente. Só tenho a agradecer o Poupa Tempo pela recepção que ele nos dá para a gente. Eu recomendo e aconselho todo mundo a vir, se precisar tirar seus documentos, vir aqui no Poupa Tempo, resolver algum problema. Eles estão de braços abertos para receber a gente. O Poupa Tempo é referência pela qualidade e eficiência na oferta de serviços públicos do estado de São Paulo. E busca cada vez mais otimizar os serviços. E por isso se modernizou. Já são mais de 150 opções eletrônicas no portal, aplicativo Poupa Tempo Digital ou Totens de Autoatendimento. Até o fim deste ano, o objetivo é chegar a 180 serviços digitais e a mais de 240 em 2022. Nosso compromisso é continuar oferecendo serviços de qualidade para toda a população do estado de São Paulo. Tchau! 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 Tchau!